Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos aí de aula de Geografia, capítulo 4, O Mundo de País. Que você possa pegar seu livro, seu lápis, seu marcador de texto, fazer seus apontamentos e acompanhar a nossa explicação no seu material didático a partir da página 48. Vamos lá. As terras emessas do planeta, pessoal, em quase sua totalidade, está dividido em território denominado país ou estado. E agora nós vamos ver o que seria uma nação, território, um estado e um país. Nação é um conjunto de seres humanos que possam ir lá baseado em características comuns, como língua, etnia, religião e costumes. Já o território é o espaço de poder, espaço onde uma nação exerce seu poder, sua soberania. Estado, ordenamento jurídico e instituições que regulam a convivência entre habitantes de um país. Já o país é o conjunto de tudo isso. É constituído pela nação, pelo território e pelo estado. Aí vocês acompanham aí. É o povo mais cultura, mais território vai dar nação, mais o governo, que esse governo seria as leis próprias, igual o estado e nação. País seria dentro do aspecto físico e o estado dentro do aspecto político, tá bom? Dando continuidade aos países, nós vamos abordar um pouco sobre o contexto da desigualdade sociais no mundo entre os países, tá certo? Com isso, nós vamos trazer os países centrais, subdesenvolvidos e semi-periféricos na página 53. Centrais exercem alta influência sobre os demais, são países ricos e desenvolvidos, tá? Como Estados Unidos, Japão, os países da União Europeia que integram este grupo. Por que que eles são ricos e desenvolvidos? Que eles têm capacidade de gerar novas tecnologias. Ele dispõe pessoal de capital, esse capital seria dinheiro, tá certo? Então, eles são altamente desenvolvidos, eles são independentes tecnologicamente. Já país periférico, esse termo vai designar os países que vivem em volta ou a margem dos países centrais. Eles são países em menor desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tem dependência econômica, tá? E os países semi-periféricos, eles estão relacionados aos países intermediários, cujas atividades são mais desenvolvidas ou diversificadas do que os países mais pobres. Aí nós vamos ter aí, no grupo desses países, que vocês vão acompanhar agora, tá certo? Brasil, Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tá bom? Voltando aqui um pouquinho, pessoal, os países periféricos, eles têm uma dependência tecnológica, uma dependência financeira. Os países periféricos, eles têm muitos problemas sociais, a taxa de mortalidade, ela é muito elevada, principalmente infantil, tá certo? Diferente dos países centrais, né? Como nós vimos, que são países desenvolvidos, tá bom? A principal característica dos emergentes continua sendo a diminuição do índice de pobreza. Eles estão tentando, assim como o Brasil, a Índia, a África, o México, que também entra dentro desse país semi-periférico, tá? Estão inclusos também nesse país, estão tentando a manutenção, diminuir, digamos assim, o índice de pobreza entre eles. Pessoal, a nossa aula tá chegando ao fim, espero que vocês, a mensagem é, fiquem em casa, para não disseminar este vírus. Espero que logo mais nós possamos voltar com as nossas aulas presenciais. Estamos todos com muita saudade de vocês, tá? E um beijo. Tchau!